Bom, amanhã, dia 21, é o dia mundial da síndrome de Down e nós estamos recebendo aqui no programa de hoje a presidenta da Associação dos Familiares e Amigos do Down, a Vera Ione, e o vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Fernando Barbosa. 21 por quê? O que aconteceu? Por que 21 de março, Fernando? Porque é uma trisomia. Como assim? Explica melhor. Bom, trisomia 21, todo cariótipo tem os seus parzinhos, né? Sim. Então, e o cromosoma 21 tem uma perninha a mais. E é por isso. Por isso 21 de 3. Isso, 21 do 3. Aí faz. E são vários eventos que são marcados. Tu vai participar de muitos eventos? Bom, amanhã mesmo, em Brasília vai ter uma vestividade na Câmara dos Senadores, os deputados lá de Brasília. E amanhã também estarei na TV com... Opa! Anunciando o concorrente aí, mas não tem problema. Vamos. O que mais? E também os eventos, também... Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Nós teremos uma passeata no dia 23, na Redenção. Na Redenção, domingo. Desculpa, Fernando, não será passeata. Nós estaremos com uma tenda... Sim. É, perto do Parquinho. Na Redenção. Na Redenção, perto do... no Brick, né? No Brick da Redenção. Ah, sim. Na calçada do Parque Farroupilha. Na José Bonifácio ali. Exato, perto do Parquinho. Vocês todos vão estar, quem quiser falar com o Fernando, com a Vera, com as outras pessoas. Sim, nós estaremos lá conversando e distribuindo o marcador de páginas. Isso. E que mais? Das nove às... Domingo inteiro. Domingo inteiro, das nove às 16. Amanhã tem esse evento em Brasília e tem vários eventos por hoje. Em Brasília foi hoje, no Senado. Ah, foi hoje. E possivelmente amanhã tem outros eventos. E amanhã 21 é em Nova Iorque. Inclusive, foi convidada a Débora Seabra de Moura, que é a primeira professora Dow no mundo. Olha que legal. Ela trabalha numa escola, assessora, e escreveu um livro de histórias infantis, que ela vai estar nesse Seminário Internacional da Cine de Dow em Nova Iorque. Que é amanhã e 22, 21, 22. E em São Paulo também tem outro evento, que é 21, 22 também. É o terceiro simbócio. O que é importante, na opinião de vocês, assim, se resumir, o que é importante dizer para que as pessoas, né, que possam ter filhos com Kundal, que possam ter familiares, amigos, o que é importante dizer para essas pessoas? Além de tudo que a Mariana já falou e do que foi falado aqui. Ah, ame seu filho. É muito importante não ter... eles podem demorar um pouquinho mais para fazer, para desenvolver, para fazer algumas coisas que geralmente as outras crianças que não têm a síndrome fazem mais rápido, mas eles fazem e eles vão dar alegria e preocupações como qualquer outro filho. Não tem muita diferença. Fernando, o que você gostaria de dizer para as pessoas, assim? Bom, a Mariana disse, ame seus filhos, respeita seus filhos, que os filhos é o futuro da pátria. Olha só, e também, ame seus pais, né, que vocês têm um carinho muito grande pelos pais, não é? O Fernando estava me contando aqui dos antes, dos familiares dele, né, que você viaja pelo Rio Grande do Sul para ver tua família, que é um lá no norte, outro lá no sul, como é que é isso? Bom, minha mãe é de vacaria. Ela está assistindo em casa, agora ela vai adorar. Sim, sim, sim. Minha avó também está vendo. Olha. Ela é de vacaria. E meu pai é de São Gabriel, terra dos Marechais. E vacaria é terra dos Pinhais. Como é que é o teu convívio em família? É uma família grande? Bem grande a minha família. Pela parte da minha mãe, é pequena. É que é só eu, minha mãe, minha avó e o meu tio que moram em Caxias. Pela parte do meu pai, é uma família enorme. Porque é um pouco em Porto Alegre, um pouco em São Gabriel, um pouco em Santa Maria, em São Cepé e outros lugares. Olha só. E aí o convívio em família é muito bacana. E o Fernando disse que agora ele vai ser tio. Eu vou ser tio, sim. Posso dar um recadinho? Pode. Pathy, Cago, eu amo vocês. Obrigado por deram minha sobrinha. Ah, o teu irmão e a... Sim, minha cunhada. E a tua cunhada. Tá bem. Alguma palavra no final do programa, Vera, que tu gostaria de deixar registrado a mais? Sim, eu ia falar... Queria deixar registrado que todos têm sonhos. Sonhos, inclusive, bastante altos. E o meu filho está sonhando em ser presidente da República porque o Fernando Henrique tem a característica da cindedal na mão direita e ele tem na mão esquerda. O Gabriel, o sonho dele é fazer faculdade de educação física para ser professor de natação. E o Fernando, eu vou deixar que ele conte o sonho dele agora. Qual é o teu sonho, Fernando? Bom, vou dizer as minhas considerações finais. Por favor. Bom, o meu sonho é ser presidente da República. Opa! E eu quero dizer uma coisa. Segundo. Que ame seus filhos, lute por eles, porque pessoas, como disse, a gente tem a inclusão, mas não queremos a segregação. Mas ame seus filhos, respeite seus filhos, faça de tudo pelos seus filhos. Como presidente da República, tu vai deixar as famílias todas felizes. Sim. E também eu quero falar sobre a presidente da federação, que não está aqui presente, que é a Gessi Maria Frederico Cláudica. Agradeço ela. E também eu quero dizer que nós temos direitos. Direitos a quais todas as pessoas têm. Direito da cidadania e todos os tipos de direitos. Amem-se, todos. Obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Mandou ver, mandou falar. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. A gente vai encerrando hoje o programa e vamos assim encerrar o programa de uma forma diferente, é claro. Você vai assistir, vai... No final do programa, nós vamos acompanhar um filme que fez muito sucesso no ano passado, em que os protagonistas eram jovens com síndrome de Nau. Uma boa noite, até amanhã. Asculpem agora com o colega.